Morar no céu, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu Último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre os milagres de Jesus Nesse último bloco nós estamos abordando o milagre do paralítico Onde os amigos, na verdade, trazem aquele paralítico E Jesus se maravilha com a fé dos amigos Criam na cura dele, fala, olha, que fé bonita pela fé deles Você está perdoado E é interessante que a Bíblia fala, quando fala que os pecados deles estão perdoados Existe uma multidão descrente, não só isso, uma multidão crítica perto Quando ele fala assim, os seus pecados estão perdoados Jesus ouviu a pessoa, blasfêmia, blasfêmia, está blasfemando Por isso que eu falei que o segundo, embora foi simultâneo Parece que foi até uma provocação de Jesus com eles Porque Jesus falou assim, está perdoado, só quem pode perdoar o pecado é Deus Então ali, indiretamente, Jesus falou, Ana, sou Deus Qual o propósito do milagre? Era Jesus falando, eu sou Deus Que é difícil você ver Jesus falar o seguinte, eu sou Deus para os outros Ele não fala, ele fala assim, só quem pode perdoar a Deus, então está perdoado Ele deixa o cara dentro da consciência dele Por exemplo, teve um momento, quem é você? Ele falou, quem os outros dizem que eu sou? Jesus não gosta de falar que ele é Deus Jesus gosta que o cara chegue, reconhecimento que ele é Então o que? Só quem pode curar pecados é Deus? Então está curado Isso é uma blasfêmia, é blasfêmia Ah, é blasfêmia? O que é mais difícil fazer? Perdoar os pecados dele e mandar ele levantar Aí o pessoal falou assim, ah não, ele não vai fazer o cara levantar e andar Levanta e anda Deus também, Jesus naquele momento estava combatendo céticos e pessoas contrárias Ele só, André, Deus só pegou uma roupa de carne na barriga da Maria e andou entre nós Essa é a realidade Ele pegou uma roupa de carne, disse que os seus não receberam Mas todos que receberam, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus Aos que creem no seu nome, foi uma transformação Mas o maior milagre que existe é daquela mulher, Ciro Fenícia de nação, né Que foi buscar também pela sua filha, tinha um relacionamento Buscar pela pessoa que está em casa, né E ela é descendente de que? Daquele homem cortava o polegar dos outros e jogava debaixo da sua mesa Aí no final ela falou, entrou também debaixo da mesa Falou assim, agora eu também quero pegar da mesa, debaixo da mesa do que cai do reino do céu Eu cortei meu polegar aqui de Ciro Fenícia e quero me tornar uma crente Então a mesma coisa foi o paralítico Jesus quando olhava, ele olhava diferente, ele examinava o coração Porque não existe perdão sem arrependimento A Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará Mas aquele que confessa e abandona, alcançará de Deus a misericórdia Quando Jesus olhava para uma pessoa que perdoava o pecado É porque ele já examinava o arrependimento Que a pessoa queria uma oportunidade para ter uma vida melhor, né Aí havia o que? O milagre Quando primeiro vem o perdão, depois vem o milagre E muitos também, André, olha só Muitos também, dentro da igreja, tem muita gente da igreja que recebe milagre e não segue a Jesus Mas tem muita gente, milhares de pessoas, a maioria, aceitou Jesus, está seguindo a Jesus por causa do milagre Porque recebeu na igreja o milagre, não queria nem Jesus Ele foi lá, recebeu emprego, recebeu a cura, recebeu a cura do filho A venenha dele, o filho, meu filho viveu, fazia um voto aqui com Deus E aceita Jesus Então a finalidade do milagre é atrair as pessoas a Jesus É conhecer o reino do céu O reino onde não existe enfermidade, não existe choro, não existe enterro, não existe nada disso Uma coisa que eu acho até bonita aqui, lendo aqui, por exemplo, eu falo aqui no versículo 6 Mateus capítulo 9, versículo 6 Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados Ele falou ao paralítico, levanta, pega essa marca e vai para casa O que eu achei interessante disso aqui é que ele falou assim Para você ver que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecado Eu vou fazer um milagre Me pareceu que milagre, algum tipo de manifestação de milagre Não era algo tão estranho para aquele povo O estranho que o pessoal estranhou aqui nessa história É ele falar que o pecado está perdoado Talvez, acho que é o que a gente tem falado aqui desde o outro programa Também vocês abordaram um pouco sobre isso André, milagre, e o pastor Everson até colocou que Enfim, se a gente pudesse até bater no Timbox, seria interessante Até o diabo faz Sinalzinho de milagre? Diabo cu Mas o diabo faz sinais de prodígio de mentira Não, 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 não A minha questão é a seguinte Não, milagre ele faz É um cara, isso aqui, é ficar rico Às vezes deixar de ficar doente, até faz Mas me pergunte se ele perdoou o pecado Não A grande questão aqui Que o pessoal bateu em cima da blasfêmia Não foi porque ele fez o paralítico andar Foi porque ele falou assim O teu pecado está perdoado O difícil, meu irmão, não é milagre E fez ele andar como testificação dessa crença deles Foi contra tudo que foi cristal Ele era o pior do pecador Não, mas ele testou também Então se ele está andando, poxa André, testou também ele Porque poderia falar assim André, ele poderia falar Você está acurado Levanta e anda e vai para a sua casa Mas ele fala assim Pega a tua cama Por que pega a cama? Obediência Sem... Quem recebe milagre Anda junto Obediência Anda junto Fazer uma coisa Sem perguntar por que Deixa eu dar uma coisa Porque se Jesus vai mandar fazer alguma coisa Para acontecer um milagre Tem que ter A pessoa vai perguntar Por que eu tenho que bater com o cajado? O que está em questão é a divindade de Jesus Não, não, escuta Escuta Por que eu tenho que bater com o cajado para ver o mar? Por que eu tenho que jogar a pedra? Ué, Deus tem que Uma palavra só Acabou É, uma coisa que Deixa eu levantar uma pergunta Que eu acho que o telespectador deve estar doidinho para ver O diabo cura? Faz milagre? O diabo não cura Não, não é cura Porque cura é um... Eu acho que ele... Tem algum tipo de milagre? Eu penso que o diabo... Milagre é tudo aquilo Transfere Uma enfermidade Mas é milagre É tudo aquilo que a gente... Mas o cara continua doente Não sei, mas ele consegue... Mas ele consegue... Agora Maquiar a doença é um milagre Se você consegue... Não, por exemplo assim Deus pode usar o diabo para alguma coisa? Pode todas as coisas Mas a questão... Naquele quesito do... Que você fez citação anterior do texto Eu acho que a grande questão era a não aceitação da divindade Não, não, perfeito Eu concordo De Jesus Jesus Ele tratou isso com isso Os judeus, camarada Você viu o negócio? Eles tinham preconceitos com eles mesmos E às vezes na igreja é assim, meu irmão Tem pessoas na igreja que você não admite que ele vai ser a pessoa que Deus vai usar Tem pessoas assim Tem pessoas que estão achando... Não, mas quem é essa pessoa? Ela é quem? É filho de quem? Estudou o que? Quem é essa pessoa que chegou agora? Olha, tem pessoas que chegaram agora na igreja Que já estão sendo muito mais usadas por Deus Do que pessoas que já estão na igreja há muito tempo Então eu acho que aquela questão ali, no particular Era as pessoas duvidando um pouco da divindade de Jesus Quem é esse homem para curar pecado? Esse negócio é muito sério, né? Não, não é bem isso também, não Não, mas a minha pergunta é... Não, mas a minha pergunta é... O diabo faz milagre Eu tive uma experiência, tenho uma grande amiga Celisângela da Fonseca Mora em Recife Ela foi missionária na Índia Uma pessoa que tem um bom relacionamento Ela dizia que eu tinha cara de indiano Que eu tinha que ir para a Índia também Mas eu não acho que eu tenho não Então, o tempo que ela teve servindo o ministério lá Ela mandava alguns vídeos, alguns relatos para a gente E quando a gente fala em questão de diabo Aqui, você olha para o Brasil E você não vê, assim, tanta interferência de potestades, assim No que é visível, né? Você vê atuando em cima do sistema político uma série de questões Só que lá nessa região onde ela estava na Índia Você tinha lá subdivisões, né? De grupos religiosos Que, por exemplo, o líder lá de uma determinada tribo Ele curava a enfermidade, sim E é uma coisa tão séria Que se ele dissesse Ela me mostrou um vídeo lá De um líder desses levitando Levitando E o cara determinando que a chovia naquele lugar ali choveu Então eles conseguem manipular as forças da natureza Conseguem manipular trazendo sinais Os magos do farol É, mas teve uma obra também Milagre, aquilo Claro que Deus é maior Mas eu digo assim Eles fazem E Deus faz confrontar Olha só Teve uma hora que a própria espraga estava pegando nos magos E outra coisa também Eu não acredito nisso Eu acredito que o diabo transfere Ele tira a enfermidade do joelho e põe na cabeça Tira do homem e põe no filho Mas isso é um poder Não, mas isso é mentira Mas a Biber relata Tudo bem, pode até ser Mas transformar uma madeira em uma cobra Isso é uma cobra natural É impossível de fazer A cobra de Moisés engoliu as outras Isso é um milagre Não sei, mas eles não fizeram Eles fizeram Fizeram como se fosse uma mágica Pois é Ali era o poder da magia Mas que mágica pra gente não é milagre Isso é um milagre É impossível de falar Mas não é O senhor está se amarrando um pouco na etimologia Na palavra Milagre Milagre quer dizer assim Tudo aquilo que é sobre-humano Por exemplo Um homem normal Consegue pegar um pedaço de pau E virar em cobra? Não, então é milagre Claro que os milagres de Jesus A gente está falando de coisas profundos Mas digo assim Qual Tem poder de troço Tem gente que acredita Na determinada imagem E diz que fez o milagre Pois é Pois é Jesus não era milagre Depois aquilo apareça De novo Mas naquele momento Então assim A gente precisa entender também Que Satanás Ele foi anjo de luz Ele tem O Diabo revela Ele tem O próprio Diabo Ele tem os poderes limitados Mas tem Ele tem os poderes limitados Aqueles homens ali na época Não pode cair nessa É isso que eu estou falando Porque assim Ele pode fazer algum sinal Então uma mágica A gente entender que é milagre E começar a crer nisso Aí a gente vai entrar Jans e Jambre Foi aquele homem Que Jans e Jambre Isso eram mágicos Na época de Moisés Eles eram mágicos Eles faziam magia Negra E faziam mágica Só que a cobra Que engoliu a cobra deles Era milagre Aí é outra coisa Milagre é uma coisa Mágica é outra André Se a gente pensar nesse aspecto A gente vai entender hoje Que você hoje tem religiões E inclusive tem igrejas evangélicas Supostas igrejas evangélicas Que operam sinais Que não são sinais Que Deus está operando Às vezes são entidades Entidades espirituais E muitas pessoas creem E seguem e falam É milagre Entendeu? Então é Existe A gente precisa entender Que a Bíblia diz Que nos últimos tempos Se levantariam falsos profetas Que enganariam muito Enganariam com o que? Enganariam com sinais Com prodígios Um monte de coisa Mas que também Mas que não podem produzir Salvação Não podem levar o filho Essa que é a centralidade E é um debate aqui O pessoal bateu um pouco Quem é esse cara Porque não fala assim Quem é esse cara Para curar Não foi essa pergunta Dos céticos e dos fariseus Quem é esse cara Para perdoar pecado E foi interessante Que ele confrontou Todo o pensamento dele De pecado Porque estava paraliso Por causa de um pecado E de uma maldição Então se ele pode ser curado Eu fico muito em pecado O milagre foi feito Pelo Jesus 100% Deus Meu Deus Ele mostrando ali 100% Deus Filho do Pai Eu sou o enviado do Pai Eu penso que o maior desafio De Jesus Para os incrédulos E aí a gente inclui Os fariseus Todos esses partidos religiosos Que eles tinham conhecimento Da lei Mas não tinham conhecimento Do divino Eles tinham conhecimento Do pedagógico Tinha teoria Mas não do divino Porque Jesus fala Em determinado momento Para eles Vocês olham para a escritura Pensando ter nela A vida eterna Mas é de mim Que elas testificam Então eles olhavam Para a letra Mas eles não conseguiam entender Aquilo que João falou Que no princípio Ele era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo Era Deus Mas o verbo Se fez carne E passou a habitar entre nós Isso já Já confundiu O entendimento deles Porque entender Que o divino Se materializou em um humano E estava ali no meio deles Poxa Doideira Então o que que Jesus faz? Jesus começa a aplicar sinais Para mostrar a presença do divino No meio natural Isso começa a mexer Tem uma coisa Que eu acho Que muita gente Que está nos assistindo agora Precisa entender De que maneira Deus manifesta Os seus milagres Porque as vezes Tem aquela pessoa Que quer apenas Deus vem Faz acontecer Deus pode usar você Pode usar o médico Deus pode usar várias situações Para realizar um milagre Na sua vida Eu então Acredito que Deus também tem esse caminho Meus naturais E sobrenaturais Ele faz Pastor Luiz Obrigado pela presença De vocês aqui Foi muito milagre Hoje aqui Programa e outra coisa também Meu Deus Deus também usa pessoas Que não é cristã Para abençoar o cristão Igual usou o faraó Para abençoar José Tem muito voz caindo Pedindo milagre também Meu Deus Vamos ver Obrigado pastores Por a presença de vocês Obrigado pela sua audiência Deixe a abenção E até o próximo Antenado na Geral Tchau, tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim Tchau 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 Tchau